Eu vim pra cá, pra Mogi, tava cantando na praça da estação, praça do relógio, lá teve um monte de nome, né? É a Oswaldo Cruz? Não. Qual do relógio? Não, é a Oswaldo Cruz. É a do relógio. Que é o antigo aviário. Isso, foi um monte de coisa. Lá é a Praça das Mulheres Felizes, né? Praça das Mulheres Felizes. É lógico, vai me dizer que você não sabe. Não sabia não, conta aí. Lá tem até hoje. Ah, tá, entendi. Ah, entendi, vou mudar de assunto, entendi. Pera aí que eu tô me chamando aqui, pera aí. Corta, corta essa parte.